Bação, cabeça de ferro, braço de metal Pã, canal, é o Dinamo Braço de metal Pã, canal, é o Dinamo Braço de metal Pã, canal, é o Dinamo Pantanal, bonde do mal Pantanal, bonde do mal Cabeça de ferro, braço de metal Pantanal, bonde do mal Pantanal, bonde do mal Caramba, faz o que isso aqui, cara Pantanal, bonde do mal Pantanal, bonde do mal Pantanal, bonde do mal Pantanal, bonde do mal